Música Nas palavras de Shakespeare, a arte é o espelho e a crônica de sua época. A arte, então, imita a vida. Mas a arte pode ser considerada um retrato fiel da realidade? Se quisermos conhecer a nossa história e entender melhor quem somos, podemos recorrer às obras de arte expostas em museus e galerias? Ou estaremos aprendendo mais sobre o olhar de quem nos retratou? Nossa tradição de cultura, com exceções, vocês vão sempre poder encontrar exemplos diversos, diferentes do que eu estou dizendo, opostos, mas, na sua grande maioria, na sua grande maioria, a cultura que ocorreu e que se formou no Brasil, com uma força muito grande no século XIX e no século XX, é uma cultura que não se volta para a observação. Isso é verdadeiro na literatura, isso é verdadeiro ainda mais nas artes plásticas. Música Os nossos artistas, os nossos intelectuais, de uma maneira geral, os nossos escritores, eles vivem num mundo imaginário. Eles vivem num mundo imaginário e não se interessam, não têm olhos, são cegos. Eles vivem num mundo interior. E eles construíram uma cultura assim. E essa observação, que é simples e genérica, ela tem grande importância, me parece, porque ela incide diretamente sobre crenças que nós formamos e que constituem a base daquilo que nós chamamos de identidade, identidade nacional, raízes culturais. Tudo isso são fabricações, não é? Tudo isso são crenças, como eu disse, como crenças religiosas, às quais nós damos um estatuto que é um estatuto de verdade, mas são crenças que justamente nos impedem tanto a observação quanto a análise. Música Nós podemos fazer uma distinção. Nós podemos fazer uma distinção entre formas de arte que constroem a partir puramente do imaginário e formas de arte que constroem a partir da observação. Música A nossa cultura, a cultura que ocorre no Brasil é dessa ordem. Quer dizer, ela é algo que recusa a observação. Eu poderia dizer, para introduzir uma palavra que complica um pouco as coisas, mas que pode ser útil também, e a gente poderá discutir sobre isso depois, a nossa cultura recusa o realismo. A nossa cultura recusa ver, simplesmente. Música E essa imagem, ela é um ótimo documento do século XVII. Ela nos mostra uma palmeira, uma série de elementos vegetais, uma cobra no primeiro plano, depois a moenda, onde se faz o açúcar, depois, lá atrás, a casa grande e a capela. Mostra a paisagem, enfim. É alguma coisa que foi feita a partir da observação do Post. Franz Post está ligado a uma experiência cultural, que é a experiência cultural holandesa do século XVII, que é de cultura protestante. Protestare, isto é, ser testemunha. Estou ali, eu vi. E eu trouxe isso porque me parece muito interessante que, em 300 anos de colônia portuguesa, os únicos documentos que nós temos para retratar um pouco do que foi a vida nessa colônia, vieram de oito anos que os holandeses passaram no Brasil. O resto do tempo nós não temos praticamente nenhuma documentação. Nós não temos nenhuma documentação no sentido da observação. Nós temos obras de arte fascinantes, temos o barroco brasileiro, que é extraordinário, temos o aleijadinho, temos toda essa tradição da cultura católica, mas nós não temos elementos de observação. É muito interessante, olha, esse quadrinho aqui, que pode ser um quadro português e que está no Museu do Rio de Janeiro, que é um quadro do início do século XIX, que conta a história de um certo padre, Felipe Burrell, que veio para o Brasil e que morreu sem a assistência, sozinho, quer dizer, sem os sacramentos finais, mas que, de qualquer forma, era um santo. Morreu como um santo, na verdade. Não era um santo, mas morreu como um santo. Todos os elementos que se encontram aqui neste quadro são elementos construídos a partir do imaginário, ao contrário do precedente. É um artista português que certamente deve ter visto, uma gravura com algumas imagens e que fez um quadro que, aliás, é todo simbólico. Inclusive, a palmeira que vocês estão vendo aqui, que não é uma palmeira qualquer, é a árvore do paraíso, é uma tamareira, que evidentemente não existe no Brasil. E aqui atrás vocês estão vendo duas cidades fortificadas exatamente como elas existem na Europa. Eu trago esses dois quadros porque eles são evidentes. neste é uma cultura imaginária, erudita, que vem dos livros, das gravuras. Na precedente, é uma cultura de alguém que foi lá, olhou, observou e construiu uma imagem a partir dessa observação. Eu simplesmente quero mostrar isso para vocês. Quero mostrar como isso ocorre, não é com muita... com uma constância muito grande na produção brasileira. A pergunta da Milene, ela diz assim, será que nosso intuito principal com utilizar a imaginação em nossas obras e negar o realismo não está ligado exatamente à nossa negação da realidade e, ao mesmo tempo, uma busca pelas ideias utópicas? Em termos gerais, eu estou absolutamente de acordo. Em geral, a ideia é essa. Eu vivo achando que eu sou descendente... Estou falando do homem do século XIX, digamos, andando no Rio de Janeiro. Eu vivo achando que eu sou descendente de um nobre índio misturado com português e, à minha volta, eu só vejo negros escravos. A melhor coisa é fechar os olhos. No próximo bloco, negros e índios ganham as telas. No século XIX, negros e índios ganharam representação artística. Eles foram pintados por artistas franceses, que registraram os costumes, os hábitos e o cotidiano de um país exótico e diferente. As telas desses artistas são um olhar antropológico, feito de formas e cores. Curiosamente, parece que, pelo olhar de fora, conseguimos enxergar quem somos. No século XIX, vocês sabem, trouxe artistas franceses, em 1816, na missão francesa, que formaram a Academia de Belas Artes. Até hoje, tantas vezes, os nossos preconceitos nacionalistas dizem que esses franceses vieram trazer coisas espúrias diferentes da nossa cultura, etc. e vieram perturbar a pureza original da nossa cultura. Isso aí, os modernistas falavam o tempo todo, a verdadeira cultura brasileira, o barroco, é o século XVIII, e esses franceses vieram interromper tudo isso, que coisa... Agora, vocês vejam, esses pintores franceses que vieram para cá e que trouxeram uma cultura espúria à cultura brasileira, esse Debré, por exemplo, quando ele faz a cortina do palco, a cortina do palco do teatro da corte, por ocasião da coroação de Pedro I, cortina que desapareceu, mas o esboço nós temos, ele não se esquece de colocar alguma coisa muito rara nas artes brasileiras, que é a presença dos negros aqui. Inclusive de uma mulher negra com um gesto curioso, que é um machado levantado. Uma mulher armada com uma arma de fogo no braço esquerdo e um machado no braço direito. Isso me parece fascinante, não é? Interessante. Esse artista que vem para o Brasil, que vai fazer uma construção suntuosa e que introduz esses personagens, esses personagens que eu tenho que dizer imediatamente, que foram ignorados pela produção artística brasileira. Onde há negros? Onde há negros, índios, etc.? Nas obras desses artistas estrangeiros que vieram para o Brasil. Então vocês têm aqui, família de Botocudos em marcha do Debré. Olhar antropológico. Olhar que vai estudar como é que é o casaco, o manto feito de pele, como é que é o ornamento na cabeça, na boca, na orelha, como é que é a flecha. É um construto, é claro, inclusive, porque é um quadro tão bem composto que não pode ter sido, que não é um flagrante. Mas é um construto a partir da observação. E vocês vejam como o Debré tem um papel de antropólogo na descrição dos ornamentos desses índios. Mas, sobretudo, o Debré tem aquilo que nenhum artista brasileiro realizou, que é a observação, a crônica dos costumes. Se nós não tivéssemos esses artistas estrangeiros no Brasil, nós não teríamos de maneira nenhuma uma ideia visual de como era o comportamento dos brasileiros naquela época. E ele é o único, não o Debré, mas eles, desculpem, esses artistas brasileiros, esses artistas estrangeiros, são os únicos a registrarem as duríssimas condições de vida dos escravos. Um navio aportou no Rio de Janeiro em 26 de março de 1816. O navio tinha a bordo tintas, pincéis, telas e um grupo de artistas dispostos a pintar o Brasil. Eles vieram a convite de Dom João para trabalhar na Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Jean-Baptiste Debré chegou empolgado. Deixamos a França, nossa pátria comum, para ir estudar uma natureza inédita e imprimir, nesse mundo novo, as marcas profundas e úteis da presença de artistas franceses. O conjunto da obra de Debré se chama Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Procurem um artista brasileiro que tenha pintado ou tenha desenhado uma gravura tão tremenda como esta aquarela que vocês estão vendo aqui. Ou um castigo tão violento como este que vocês estão vendo aqui, que é ainda de Debré. A paisagem não cabe bem nesse mundo imaginário, não é? Então, a grande paisagem da primeira metade do século no Brasil é feita pelos franceses. Maravilhoso Toné, que nos dá vista do Rio de Janeiro. Gosto muito de mostrar esse quadro, que é a primeira missa no Brasil do Vitor Meirelles, inspirada na descrição da Carta do Caminha, e que o crítico do século XIX, Gonzaga Duque, quando olha para o quadro, diz que a primeira missa não podia ser, senão o que aí está. É a primeira missa. Ele construiu a primeira missa. Grande projeto de fusão das raças. Grande projeto brasileiro da mescla, da mestiçagem, do homem cordial, da tolerância. Todo mundo sabe que o Brasil não é um país violento, não é? Que o Brasil é um país de enorme tolerância e de fraternidade entre os brasileiros. Tudo isso começa no século XIX. Esses mitos, esses mitos indecentes começam no século XIX, começam com coisas como a primeira missa no Brasil. Ora, essa primeira missa no Brasil, que é tão brasileira, com paisagens, um episódio fundamental, foi pintada em Paris, não é? Foi pintada em Paris, o primeiro quadro de um grande pintor brasileiro que é apresentado no Salão de Paris, e ela foi diretamente inspirada de um outro pintor francês chamado Horace Vernet, que havia pintado uma primeira missa na Cabília. O que eu digo para vocês são construtos absolutamente que ocorrem no imaginário por completo. E esses construtos permanecem. E a primeira missa no Brasil é o quadro do Vitor Meirelles, e quando Humberto Mauro vai fazer, em 1937, para o governo Getúlio Vargas, o filme A Descoberta do Brasil, governo extremamente nacionalista, que explora justamente essas questões de identidade, de fraternidade, de brasileiros que se dão a mão do Iapoque ao Chuí, ele reconstitui no seu filme a imagem que o Vitor Meirelles pintou. E que vira verdade, que vira realidade. Música É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fez essa ópera admirável que é o Guarani Quintessência da Alma Brasileira Com índios cantando em italiano Na escala de Milão Com o Plácido Domingo vestido de índio Olha que beleza, não é? E nós temos que E para a gente poder aproveitar Dessas grandes obras Nós temos que aceitar isso Mas nós não temos que acreditar Que isso faz parte Que isso vai buscar raízes Profundas E aí surge a ideia O que é o Guarani do Carlos Gomes É uma Ópera a partir De um romance do José Lencar Que é um romance indianista Que cria um herói fictício Um herói absolutamente fictício Do ponto de vista cultural Que é um índio Que é um índio Nobilíssimo Que é o Peri O rosto de Peri Irradiava com o sentimento De um gozo imenso De uma felicidade infinita Meteu as pistolas Na cinta de penas E ergueu a cabeça Orgulhoso Como um rei Que acabasse de receber A unção de Deus Para ele Essa menina Esse anjo louro De olhos azuis Representava a divindade Na terra Admirá-la Fazê-la sorrir Vê-la feliz Era o seu culto Culto santo E respeitoso Em que o seu coração Vertia Os tesouros De sentimentos E poesia Que transbordavam Dessa natureza virgem Então O que os pintores brasileiros Fazem? Eles começam a pintar Assim São índias Maravilha Olha que índia linda Não é? A moema Não é tema Dessa extraordinária Apaixonada índia Que segue o seu amado Nadando Atrás do navio Até que ela morre Afogada E é devolvida À praia Admirável quadro Esplêndido Quadro Que está no MASP Mas é evidente Que isso tudo Não corresponde De maneira nenhuma À situação Dos índios No Brasil No século XIX Que começavam A ser decimados Que começavam A ser Que eram Como durante Todo o século XX Foram Mortos Foram Destruídos Não com Essa morte Bonita Essa morte De poesia Da índia apaixonada Que morre Porque o seu Amado português Foi embora Morreram Nas condições As mais terríveis Possíveis O que também É interessante É perceber Que esse tema Que o Vitor Meirelles Toma Ele Que é O do nu feminino Deitado Na beira do mar É um tema Que havia sido posto Em moda Por um quadro Que ficou muito célebre Em 1863 Um quadro Que foi assim Levantado Como exemplo Da grande pintura Contra a pintura Moderna Que é O nascimento De Vênus De Cabanel É exatamente Esse tema Uma mulher Com ancas Arredondadas Muito bonita Deitada Sobre as ondas Sobre os seus cabelos E vocês vejam Que interessante Não é quando o Courbet Vai pintar Esta Odalisca Ou esta mulher Com o papagaio Ele Cria Essa coroa De cabelos Na realidade Essa mulher Está deitada Sobre uma toalha E provavelmente A ideia É de que ela Está secando Os cabelos Sobre a toalha Mas vocês vejam Como a coroa De cabelos É um tema Do mesmo ano Os dois quadros São do mesmo ano É um tema Que sai de um quadro Para ir para o outro Quer dizer Eu estou trazendo Essas coisas Porque vocês vejam Que tudo isso se passa No campo da história Da pintura E não no campo Da observação Como era o caso Das aquarelas Odebre Tudo isso se passa Num meio cultural Altamente sofisticado Mas que não tem Nada a ver Com aquilo que eu observo Minha pergunta é Se você vê No cinema americano Isso que de uma certa forma Ao contrário Que nós tivemos aqui Que você acabou de falar Da arte no Brasil Das representações Que foram feitas Dos construtos Sobre a nossa Nossa identidade E lá você Parece que Tem um elogio A maneira como os americanos Construíram as representações Dá para fazer um paralelo? Dá A arte norte-americana Tanto a literatura Como as artes No século XIX E também no século XX Tem em grande parte Uma extraordinária tradição Realista Os americanos estão O tempo todo É uma Quando eu digo os americanos É a cultura que Se passa naquele país Estados Unidos Em grande parte Não absolutamente toda Mas em grande parte É uma cultura Que é construída Sobre uma contínua Volta sobre si mesmo Uma contínua Reflexão sobre si mesmo Há nos Estados Unidos Uma constante volta Sobre si mesmo Eles estão o tempo todo Falando sobre si mesmo E o que me fascina No cinema americano No cinema de Hollywood Que é um grande cinema Que é um grande, grande cinema As pessoas se esquecem Porque são mais jovens Eu sou mais velho Mas eu vivi num tempo Na época em que Os filmes do Hitchcock Eram um filme de diversão Os filmes do John Huston Eram um filme de diversão E hoje todo mundo Venera nas cinematecas Como grandes mestres Da história do cinema Acontece a mesma coisa hoje Existem extraordinários Diretores de cinema contemporâneos Nos Estados Unidos Que fazem blockbusters E que Basta ver que eles são formidáveis Basta ver que esse cinema É um cinema completamente fantástico Muitas vezes muito melhor Do que certos pretensos filmes de arte Ora, esses filmes americanos Um dos aspectos completamente fascinantes Que você pegue uma comedinha besterol Para adolescente Que fala da sexualidade adolescente Que fala dos adolescentes Na escola secundária nos Estados Unidos Na escola média nos Estados Unidos Ou que você pegue Blockbuster imenso Tipo Avatar Que fala da questão ecológica Que fala do outro Que fala da violência militarista No momento em que os Estados Unidos O Avatar foi feito no momento em que os Estados Unidos Investia em guerras terríveis no Oriente Seja um, seja outro Você está o tempo todo pensando nessas coisas Pensando Pensando As questões primordiais Políticas, sociais e culturais Que ocorrem naquele país E essa diferença eu acho muito grande Em relação ao que nós fazemos O que nós fazemos aqui Eu acho que o cinema brasileiro Ele tem algumas coisas boas E que são justamente aqueles filmes Que tendem a buscar Os mais interessantes A maioria dos mais interessantes Que tendem a buscar a violência nas favelas Coisa desse tipo Mas Que digamos Que tem um campo limitado De reflexão sobre si No próximo bloco A pintura pode iludir O brasileiro é alegre Espontâneo Cordial Somos uma mistura de raças Evoluindo em harmonia Pela passarela da história Um povo pacífico Com os braços abertos Para o mundo Será que somos assim mesmo Ou tudo não passa De uma ficção Talvez tudo não passe De uma invenção repetida Pela propaganda Pelo cinema Pelo teatro Pelas novelas Pelas pinturas Penduradas nos museus É comum batermos no peito Para declarar Sou brasileiro Até aí Tudo bem A dúvida que fica é O que é ser brasileiro? Eu vou mostrar A Batalha dos Guararapes Que foi realizada em 1879 Ora, o que é a Batalha dos Guararapes? Não é nesse sentido Digamos ideológico Eu vou falar Que eu não gosto muito Mas enfim Como instrumento de fabricação De uma ficção nacional A Batalha dos Guararapes É um episódio histórico No qual os historiadores brasileiros Descobrem que aí Nasce o sentimento nacional Que havia lá Uns holandeses Para botar para fora do Brasil E que pela primeira vez Se uniram Negros Índios E brancos Formando A célebre unidade Das três raças Que está assim No tronco E na raiz Na raiz Do nosso ser brasileiro Está aqui a síntese A síntese das três raças A síntese Desse mito brasileiro Dessas raças Que os modernos exploraram Quando eu digo os modernos Quer dizer os modernistas O pessoal da Semana de Arte Moderna Dos anos Que inventaram O movimento Pau Brasil Que exploraram o extremo No século XX Só a antropofagia Nos une Socialmente Economicamente Filosoficamente Única lei do mundo Expressão mascarada De todos os individualismos De todos os coletivismos De todas as religiões De todos os tratados de paz To be or not to be That is the question Foi porque nunca tivemos gramáticas Nem coleções de velhos vegetais E nunca soubemos O que era urbano Suburbano Fronteiriço E continental Preguiçosos No mapa mundi Do Brasil Queremos a revolução Caraíba Maior que a revolução Francesa A unificação De todas as revoltas Eficazes Na direção do homem Sem nós A Europa não teria Sequer A sua pobre Declaração Dos direitos do homem A idade de ouro Anunciada pela América A idade de ouro Nesse momento Dos anos 1920 Dos anos 1930 Nesse momento Havia com uma evidência Extraordinária A presença em São Paulo Porque essa gente toda É paulista É uma presença Em São Paulo De imigrantes Vindos Da Itália Da Alemanha Do Japão Se eu digo Que nós somos O fruto Das três raças Que Olavo Bilac Vai dizer As três raças tristes Língua portuguesa Falada no Brasil Flor amorosa Das três raças tristes Se nós somos Portanto O fruto Dessas três raças Do negro Do português E do índio Esse italiano Que vem aí Esse japonês Que vem aí Esse alemão Que vem aí Não fazem parte Dessas raças Nós somos mais nós Nós já somos nós Eu gosto muito Dessa obra Da Ligia Papp Porque ela coloca Justamente em questão Essas ideias Essa obra Essa obra Data de 1968 E é uma caixa E é uma caixa Uma caixa Que contém Três mechas De cabelo Uma mecha De cabelo Pichain Uma mecha De cabelo Loiro E uma mecha De cabelo Preto De índio Ela evidentemente Retoma Essa questão Coloca Dentro de uma caixa Escreve Brasil E fecha Ou nos expõe É claro que aqui Nós estamos Nós estamos Com uma artista Que tem uma visão Extraordinariamente aguda Dos fenômenos Que nos envolvem E que não entra Nessa história De Raízes De Mescla perfeita Equilibrada Dos três elementos A pergunta do Edilson De Campinas Ele faz na verdade Uma provocação A você Ele diz assim Uma vez que a arte Incinde Nas crenças De raízes culturais Podemos afirmar Que não temos Uma moral própria E sim uma moral Manipulada É importante lembrar Uma coisa Ele tem toda a razão Quando Ele assinala Que muitas vezes Não nem sempre Mas muitas vezes A arte teve de fato Um papel de propaganda E de manipulação Na sua história Mas ao mesmo tempo A arte tem uma diferença Em relação aos instrumentos Digamos Da propaganda Mais imediata E mais direta É que Ela Ela é Vou ter que usar Uma palavra horrorosa Polissemântica É um horror Mas enfim Ela tem múltiplos sentidos E inclusive sentidos Contraditórios Dessa maneira Se eu Se eu Como eu disse Eu tenho Uma Ética Do olhar Eu vou tentar Buscar Vários aspectos Dessa arte Que estão Além Daquele Vetor Para o qual Ela foi Dirigida Eu sempre digo Não é Que Foi graças A igreja católica Que eu tenho A minha profissão Hoje De historiador Da arte Porque foi A igreja católica Que salvou A arte Do ocidente Ela é A única A única Igreja Não estou fazendo Elogia da igreja católica Eu não sou Não tenho nada a ver com isso Mas historicamente Funcionou assim Quer dizer Ela é o único Ela foi o único local Na história do ocidente Que permitiu O desenvolvimento Das artes plásticas A única A única Religião monoteísta Que incorporou A ideia De representação E de arte Como representação Mas imagine Quer dizer A igreja católica Utilizou As obras de arte Como instrumentos Evidentemente De comoção Ou de propaganda O que vocês quiserem Só que elas não são Só isso Elas são mais Do que isso Elas são muito mais E às vezes Dentro da própria E muitas vezes Sempre Se é uma grande obra Ela traz em si Elementos contraditórios Elementos que Não se ajustam Numa única visão No próximo bloco Como fabricar a história Independência ou morte Independência ou morte O quadro de Pedro Américo Que retrata a independência Do Brasil Mostra um momento Glorioso Dom Pedro Reergue a sua espada E emite o brado Retumbante Acompanhado por uma multidão De soldados montados Em cavalos garbosos Enquanto acima deles O sol brilha Em raios fúlgidos Mas será que foi assim mesmo? Na verdade Dom Pedro Estava à beira Do riacho Ipiranga Sofrendo com uma dor De barriga terrível Quando recebeu Uma carta de Portugal A carta Chamava Dom Pedro De rapazinho E o rebaixava De príncipe A delegado Dom Pedro Montou em sua mula E declarou A independência Pedro Américo Pinta batalhas Da guerra do Paraguai Das quais ele era Contemporâneo Poucos anos depois Das batalhas Terem acontecido Esse quadro É um esplendor A batalha do Havaí Que está no Museu Nacional De Belas Artes É um quadro Extremamente ambicioso É um quadro Que tem 60 metros quadrados É uma coisa incrível 60 metros quadrados Maior do mundo Aquela coisa brasileira Maior do mundo Dá para morar Dentro do quadro Se você puser No chão Dá para morar Dá para fazer Uma construção Um apartamento Dentro do quadro É enorme É magnífico É um grande É uma Extraordinária Movimentação Mas o Pedro Américo Ele é Alguém que Pensa Ele é um filósofo Ele defendeu Uma tese De filosofia Na Bélgica Ele escreve romances Ele não está Interessado Em fazer Uma batalha Do Havaí Que vai representar A batalha Do Havaí Ele está Interessado Em fazer a guerra Em pintar A loucura Dos homens Na guerra É outra coisa É mais uma vez Um processo Perfeitamente Fictício Isso aqui Eu acho Extraordinário Também Que é A independência O morte A gente poderia De dizer Desse quadro Aquilo que O Gonzaga Duque Diz Da primeira Missa A independência Do Brasil Não poderia ser A não ser Aquilo que Aí está Neste quadro Ninguém pode Negar isso Ele pintou Eu reconheço O Pedro Primeiro Está aí Como é que não foi assim? O artista Pintou É um desses papéis Da arte Fundamentais Que é o papel De fabricação De fabricar A história E de fazer Com que O ato Pictórico Se torne A verdade Do passado Digamos que Talvez O único Artista No final Do século Que tenha Voltado No final Do século XIX Que tenha Se voltado Para Um olhar Um pouco Mais refletido Sobre aquilo Que o envolvia E ele se limitou A aquilo Que o envolvia Tenha sido Almeida Júnior Almeida Júnior Que era Aqui dito E que Construiu Seus quadros Maravilhosamente A partir Dos carpiras Que ele observava É uma exceção Na arte brasileira Alguns artistas Por exemplo Volpi Que vem Que vem Começa Nasceu em Luca Vem pro Brasil E pinta Essas casinhas Maravilhosas Mas Aos poucos A ideia Da observação Parece indigna E Nós vamos chegar Ao processo Perfeitamente Imaginário Você apontou Nessa relação De como a arte É usada Muitas vezes Para a construção Do imaginário Eu queria Que você Discutisse Um pouco Como isso Vem se dando Na contemporaneidade Atualmente Os grandes artistas Mas estou falando Dos grandes Grandes Daqueles que Vendem Uma boa medida Para saber Se um artista Contemporâneo É grande Não se ele é Objetivamente grande Para a história Para o futuro Mas se ele é Hoje grande É saber Por quanto ele Vende as suas obras Os artistas Que vendem as suas obras Por milhões Aqueles que são Verdadeiramente Milionários Das artes Esses artistas Têm hoje Uma postura Que é Uma postura De cinismo Em relação A cultura Isso faz parte Quase que Por assim dizer Da estética Desses artistas É o contrário É o contrário Dos artistas Por exemplo Dos artistas Abstratos Dos anos 50 E 60 Que acreditavam Profundamente Nas suas obras E que aquelas obras Eram transcendentes Que levavam você Do terra a terra Para um impírio Maravilhoso Para o alto Espiritual Etc É o contrário Disso São artistas Que jogam Com a própria ideia De valor E de custo Eu acho Que isso Está perfeitamente De acordo Com esse momento Cultural Que nós vivemos Fortemente individualista Esse momento Cultural Que está fortemente Vinculado Aquilo que se chama Mais uma coisa Que eu não gosto De dizer Mas que eu vou dizer Neoliberalismo Não é? Cada um por si E Deus por ninguém Eu acho que essas coisas Estão indo em conjunto E que formam Dessa maneira A sensibilidade A nossa sensibilidade De hoje Eu gostaria de concluir Com esses dois quadros Esses dois quadros Que foram objeto De análise De uma historiadora Da arte Chamada Maralis Cristo E foi ela Que me chamou a atenção Não é? Esse quadro Do Armando Viana Que se chama A Limpa das Pratas Que data de 1923 E que está no Museu De Juízo de Fora Perfeitamente desconhecido De todo o mundo Não é? É uma negra No seu papel social De empregada Que limpa A prataria Da patroa Armando Viana Hoje Artista Completamente esquecido Mas um maravilhoso Paisagista Porque foi rotulado Dentro dos nossos Preconceitos Dos nossos Das Das palavras pesadas Que nós Empregamos Foi rotulado Como acadêmico E ninguém mais olha Para essa pintura A não ser a Maralis Felizmente Porque ela está lá Em Juízo de Fora E está no Museu De Juízo de Fora E ela me disse Olha É de 1923 Exatamente o ano Em que a Tarsila do Amaral Faz a negra O Armando Viana Fez essa pintura Provavelmente no Rio de Janeiro A Tarsila do Amaral Fez em Paris Não é? Quando ela estava estudando Com o Fernand Leger E vejam a diferença No primeiro caso Um exemplo Um pouco excepcional De um pintor Que olha Que observa Que situa O personagem Que interroga Sobre O seu aspecto físico Sobre O que ela pode ter Dentro de si Por meio da expressão Do rosto Do olhar Que se interroga Sobre a sua posição social Subalterna Sobre o seu trabalho Tedioso De ficar limpando As pratarias preciosas Da patroa E do outro lado A Tarsila do Amaral Soberba Extraordinária Fazendo Esse enorme Corpo De pernas cruzadas Que é Antes de qualquer coisa Um emblema E não Uma observação Nós temos que lembrar Que nesse momento Em que Tarsila do Amaral Está em Paris Em 1923 Há uma moda Uma moda Muito forte Do que se chamava A arte negra A grande Grande estrela Do teatro Da revista Era uma negra Fantástica Chamada Josefine Baker E tudo isso Estava em efervescência As pessoas gostavam Do exotismo africano E é claro Que ela fez Esse quadro Em Paris Levada Por uma corrente Cultural Desse tipo E que nós Adotamos Imediatamente Depois Como sendo Alguma coisa De autêntica E profundamente Brasileira Tudo isso Para dizer Para vocês Para que nós Qual é O que a gente Pode tirar Comunição disso Em primeiro lugar É que existe Uma ética Do olhar Que nós temos Que olhar As obras E ver O que as obras Estão dizendo E ver Como elas São apresentadas Pelos artistas Ver se o artista Se inspirou De uma observação Ou se ele a construiu A partir de um dado Do imaginário Ou se ele construiu A partir de elementos De uma inflexão estética De um momento Como é o caso Da negra Da Tarsila Do Amaral E no segundo ponto Colocar em questão Essas noções Que parecem Tão evidentes E naturais Para nós Raízes brasileiras Identidade nacional Sinceramente Eu não sei muito bem O que é ser brasileiro A gente aprende isso Na escola Em casa Desde o início Mas Eu não Eu não tenho muita ideia Do que seja Do que seja Isso Brasileiro É uma ficção É uma palavra genérica E É isso que eu quis trazer É um pouco desconfortável Porque quando a gente diz Nós somos brasileiros E portanto Nós gostamos De carnaval Nós gostamos De churrasco De samba Nós somos alegres E nós somos também O fruto das três raças Somos miscigenados Somos um país Do homem cordial Onde todo mundo É tolerante Não é violento É tão confortável Porque são certezas Que nos deixam assim Como se fosse Uma poltrona gostosa Quando eu chego E digo Olha Tudo isso aqui Só dispõe Uma questão Que é Não tenho muita ideia Do que é ser brasileiro Não tenho muita ideia Do que são Essas raízes Nem essas Identidades nacionais E aí a poltrona foi embora Eu estou de pé desconfortável Mas é melhor assim Eu acho É melhor assim Porque nós somos obrigados A partir daí A olhar E a olhar criticamente A perceber A tentar entender E a não entrar Em grandes definições Em grandes palavras Enganadoras Que nos tomam Por uma irracionalidade Sentimental Realidade e ficção Se misturam Em imagens Que nos ajudam Na compreensão De nossa história Um Brasil pintado Em formas e cores Esta e outras palestras Você assiste também No site da CPFL Cultura Tchau 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 Tchau